O painel Turismo no Piauí, que fica localizado ali no Centro de Convenções de Teresina, do grande artista plástico no Nato Oliveira, está passando por um processo de restauração. Está ficando muito bonito. A obra de arte destaca o calor humano do nosso povo e volta a ter cores vivas em um trabalho primoroso de encher os olhos. Nós conversamos com o artista da obra original e também com o grafiteiro responsável pela revitalização da obra. Tudo está ficando lindo demais outra vez. Autor de obras que retratam o povo nordestino em esculturas, painéis gigantescos e até monumentos, Raimundo Nonato de Oliveira levou o Piauí para o mundo com 50 anos de arte, criada em meio às tintas, pincéis, moldes e telas. Trabalhos que lhe renderam prêmios e referência internacional e que ele mesmo define o objetivo principal. Porque ele mostra a beleza que o povo piauí tem, porque o calor humano do piauí tem maior que o calor quente. É para representar a beleza de cada piauí, homem e mulher. E da forma dele ver, do folclore, da cultura popular, da religiosidade, tudo o que ele pensa. Nonato conta que 11 painéis foram derrubados em Teresina, a maioria na Avenida Frey Serafim, e que a restauração da obra estampada na fachada do Centro de Convenções é a primeira acompanhada por ele de perto e com o auxílio de artistas que podem até parecer que tem traços diferentes, mas tem muito em comum, o amor pela arte, os grafiteiros. Para a gente é uma honra, porque a gente admira muito o trabalho dele há muito tempo, não só eu, como todos os grafiteiros. A gente que pinta na rua sonha um dia pintar desse tamanho, acho que é o nível que todo grafiteiro quer chegar, fazer esse muralismo tão gigante. E ele é meio que o prepunçor da nossa ambição artística, a gente consegue ver que a gente pode chegar em painéis gigantes. O painel que mostra todo o colorido e a arte do artista Nonato Oliveira é um dos maiores de Teresina e mede 18 por 9 de altura. Deve ficar pronto nos próximos dias. O artista destaca que para eternizar a obra de arte, patrimônio do Estado, que leva o título Turismo no Piauí, a restauração do painel está sendo feita com tinta especial, importada, e com seis camadas de verniz. Eu acho que Teresina precisa perceber isso, você vê que tem uma máquina, uma plataforma articulada, alugada para esse trabalho, um carinho com cada detalhe da arte. Quem está passando, quem está correndo ou está passando no ônibus, começa a perceber que foi colocado uma certa importância na restauração. E aí começa a perceber que as obras de arte de Teresina precisam dessa importância, e que o artista precisa ser valorizado, porque é muito bonito. Você vem, vai vendo o prédio, o prédio, de repente você dá de cara com esse mural lindo, você dá uma respirada, né? Então, assim, acho que transmite para a população o quanto a cidade precisa ter esse olhar de cuidar das obras de arte e valorizar os artistas. Vou fazer mais, vou continuar pintando até quando tiver 130 anos. Porque, na verdade, o meu prazer todinho é continuar pintando. Eu fiz na escola até que é edificação de eletro-mercântica, fui para a universidade, fiz Direito, Economia, Matemática, e fiz tudo para continuar pintando. Obrigado. 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 Obrigado.